Você sabe o que é um autógrafo? Aposto que você respondeu que sim. Mas existe um outro tipo de autógrafo que talvez você não conheça. Estou falando de um documento oficial com o texto de uma norma aprovada por uma das casas do Legislativo, Câmara ou Senado, ou em uma sessão conjunta do Congresso. Esse autógrafo pode ser mandado para outra casa que precisa votar o projeto ou para o presidente da República sancionar. Ou, dependendo do tipo de proposição, o autógrafo pode ir para a promulgação. Ele é publicado e vira lei. E não é só essa palavra que parece uma pegadinha. Muitos outros termos que se tornam comuns quando as pessoas trabalham com eles todos os dias são desconhecidos de grande parte da população. Olha só esse jogo que fizemos com estudantes de economia. Herário. Exercício financeiro. Exercício financeiro é o período pelo qual você executa o orçamento. Então, o ano do exercício. Então, o ano de 2020 é o exercício de 2020. A próxima palavra é interveniente. Princípio da economicidade. O projeto de lei orçamentária anual é basicamente o plano do orçamento da União. Então, eles estimam as receitas e eles planejam quais vão ser as despesas da União. É basicamente isso. Para ajudar nessa tarefa de tradução, as secretarias gerais da Mesa do Senado e da Câmara criaram um glossário de termos orçamentários, que explica e organiza termos e expressões relacionados ao orçamento público. Uma das diretrizes mais importantes desse grupo de trabalho é a busca por uma linguagem simples, mais acessível às pessoas. Então, a ideia é descomplicar mesmo os termos. É claro que para a matéria orçamentária é um pouco complicado, o termo é muito árido, mas essa foi a diretriz master, né? E que foi adotada e que deu bons frutos. Em 2019, o Senado e a Câmara fizeram um trabalho parecido, o glossário de termos legislativos, que explica um pouco o processo de elaboração das leis. Esse guia foi traduzido também para o inglês e o espanhol. Inicialmente, em 2019, foi lançado um outro glossário de termos legislativos, cujo objetivo era ser um glossário unificado das duas casas, da Câmara e do Senado, convergindo e deixando no único local todas as informações referentes aos termos legislativos. Você ficou curioso para saber os significados das palavras do nosso teste? Confira o gabarito e já aproveite para conhecer o glossário. Acesse pitch.ly barra glossário hífen orçamento sem cedilha. Ou aponte o seu celular para o QR Code no centro da tela.